Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal Artalks. Hoje estamos aqui com mais um episódio de Tricotando no canal Artalks, onde nós vamos responder alguma pergunta enviada por vocês, nossa audiência, dando aqui uma tricotada, uma pensada, uma debatida, uma desenrolada nesse assunto. E aí, Paulo, tudo bem com você? Tudo bem. Vamos então à nossa pergunta de hoje, que ela é muito importante, tem muitos desdobramentos. Então, vamos lá. A Karina quer saber, é possível ser um artista de sucesso, mesmo não tendo formação acadêmica em artes? Essa é uma pergunta que a gente não sabia responder há um tempo atrás. E aí, hoje, a gente já sabe responder essa pergunta com mais certeza. A gente já falou em outros vídeos e eu vou repetir aqui. E a gente fez um trabalho bem grande aqui do Arte Ref. Então, a gente pegou todas as principais galerias de arte do Brasil. E quando eu digo principais galerias de arte, o que são essas galerias de arte? São galerias que já pertenceram ou pertencem à Associação Brasileira das Galerias de Arte, ou ABACT, das Galerias de Arte Primária. Tem duas associações de arte primária, a que se chama ABACT. E já participaram de feiras importantes, como a SP Arte ou a Arte Rio. Então, a gente pegou essas principais galerias e a gente estudou todos, todos os artistas que estavam dentro dessas galerias, para checar qual era a formação acadêmica desses artistas. A conclusão era que 95% dos artistas que a gente pesquisou tinham uma formação acadêmica conectada, de alguma forma, com as artes. Então, quando eu falo que tinha uma formação acadêmica conectada, de alguma forma, com as artes, implica o quê? Que a gente considerou a arquitetura, por exemplo, como uma formação para o artista que fosse representado. Quando se ligava direito, engenharia, a gente não considerou isso. Mas 95% desses artistas, das principais galerias, sim, tinham formação em arte. Aí você me pergunta assim, bom, é uma formação acadêmica? É uma formação acadêmica. Mas o interessante dessa pesquisa é que a gente viu que a grande maioria, quase 50%, estavam concentradas em seis instituições de ensino, sendo que uma delas, a que estava em quarto lugar, era o Parque Lage, que é uma instituição não de nível superior, mas ela tem cursos de arte, e que muitos artistas se formaram no Parque Lage e terminaram entrando para galerias de sucesso, ou galerias importantes. Então, respondendo a sua pergunta, eu diria que, para você entrar em uma galeria de arte, hoje, considerando as estatísticas ou as pesquisas que a gente fez, você precisa, sim, ter uma formação acadêmica em artes. Não precisa ser um curso de nível superior. Como disse, o Parque Lage não é um curso de nível superior, ele tem cursos da linha das artes, e que ele é responsável por uma grande quantidade de artistas que fazem parte dessas galerias. Eu até tive essa conversa com a Thaís, a Thaís é formada em design, e a gente até, a Thaís é artista, mais do que eu, sou um ex-artista, um fotógrafo, mas a gente conversou, será que é preciso realmente ter uma formação acadêmica? E a gente chegou a essa conclusão que sim, e ela falou, bom, então vou fazer um curso, um curso do Parque Lage, por exemplo, que isso vai adicionar ainda mais do que eu sei, e ela já sabe bastante por que eu estudou design, que eu até diria que seria um curso de nível superior voltado para as artes, porque tem tudo em design, em arte. Posso te corrigir? Pode, claro. Eu sou formada em comunicação. Ah, desculpa. A minha formação é de comunicação. A minha experiência é de design. Tem 18 anos, mas pode ir. Então, Thaís, corre lá no Parque Lage. É isso. Desculpa a minha mancada. É como a gente sempre fala sobre design. Então, essa é a posição que eu tenho para te dizer, Karina. Essa é a posição que eu tenho para te dizer. Existem artistas que não têm formação acadêmica, sim, algumas galerias de arte, de street art, que vendem muito grafite, os artistas não têm formação acadêmica. Por exemplo, a Choque Cultural, muitos dos artistas... A Choque Cultural é uma das galerias de street art que está presente em quase todas as SP Art, o Art Hill, e que os artistas não têm uma formação acadêmica em artes. Mas é um estilo de arte muito específico. Eu não sei se é esse o teu estilo de arte. Você quer complementar alguma coisa? O que eu falei, Thaís? Você também fez parte, né? Você ajudou a fazer essa pesquisa junto com toda a equipe do ArtRef, né? Quero. Eu queria dizer que... Fique ligado no ArtRef, porque a gente sempre transmite lá também, pelas nossas notícias, várias instituições de respeito, instituições sérias, de peso, que oferecem cursos que eu diria que, assim, se eu, por exemplo, me usando de exemplo, eu hoje não poderia, infelizmente, me aventurar a fazer uma formação de 4, 5 anos, né? Eu teria que, realmente, para complementar a minha formação artística, fazer cursos mais rápidos, mais voltados para a narrativa que eu trabalho, etc. Eu já parti para essa parte de buscar cursos em boas instituições. O Partilagem é uma. O MAM de São Paulo é outra. O MASP de São Paulo também é outra. Que são instituições que a gente está frequentemente trazendo notícias sobre os cursos que existem lá. Tem muitos cursos online com valores acessíveis, com excelentes professores. Então, fica aqui essa dica para quem está buscando um estudo mais profundo da arte. Seja na história da arte, seja em curadoria, seja em mercado, né? Eu queria dar uma opinião aqui. Vai ser um pouco dura para os artistas, mas eu acho que é importante falar. Todo mundo pode ser artista. Basta ter um papel em um lápis. Esse é um conceito, porque a arte é muito ampla. Ela permite tudo. Agora, nas outras profissões, a gente aceita o fato de que a gente tem que ter uma educação formal ou uma educação inicial para poder trabalhar nesse tipo de ramo. Nas artes, eu vejo o seguinte, para se chegar a um nível de, como você falou, de sucesso. Então, o que é um nível de sucesso? É fazer parte de grandes exposições, de fazer parte de grandes acervos, pertencer talvez a uma galeria. Hoje eu não digo isso, mas pertencer a uma galeria talvez seja isso. Todas essas pessoas estão procurando artistas com um treinamento formal. Então, por mais que a arte seja uma forma de trabalho ampla, a gente não pode descartar esse treinamento. Eu vejo que artistas, às vezes, pecam porque não têm a qualidade técnica que eles gostariam de ter por falta de treinamento formal. Então, precisa... Eu acho que toda forma de expressão precisa ter um treinamento, e isso nos tempos do, sei lá, do renascimento, não existia um artista que trabalhasse antes de sete anos como aprendiz. Então, ele ia fazer o quê? Ele trabalhava numa guilda, a Itália e a França são famosos pelas guildas, as guildas dos alfaiates, as guildas dos pintores, as guildas, enfim... Tanto é que hoje essas grandes marcas de roupa são os resquícios das grandes guildas onde a qualidade era treinada por sete anos. Então, você era aprendiz de pintor por sete anos para, então, você poder começar a ser um pintor reconhecido. E por que isso mudou? Não deveria mudar. A gente tem que realmente treinar, seja numa faculdade, ou seja com outro artista, como aprendiz. A gente não pode cortar passos e achar que o mundo é injusto com a gente. E as galerias, elas são duras. Elas são duras, porque elas dependem de uma série de informações suas, de qualidades suas, para poder vender o seu trabalho. Então, eu vejo que muito artista se sente injustiçado. Puxa, o mundo só trabalha contra mim. Mas é importante fazer todo esse treinamento. Enfim, respondendo a sua pergunta, vale a pena realmente você procurar instituições para aprender coisas. Eu sempre falo. Teoria de cores, anatomia. História da arte. História da arte. É fundamental a história da arte. Todo artista precisa conhecer a história da arte. Pega os artistas que a gente fala com frequência. Até o Damon Hirst, o cara sabe de tudo em história da arte. Tanto é que ele pega e fica brincando com isso. O Goya sabia a história da arte. Todo mundo. O Picasso era o craque em história da arte. Tanto é que o Guarnica, se alguém for fazer uma análise do Guarnica, ele pegou pedaços do Goya, pegou pedaços do Velázquez e colocou na obra dele. Então, não é uma pintura incidental. É uma pintura muito pensada. Então, o artista tem que ter esse treinamento para poder produzir uma arte de alta qualidade. Muito bem, Karina. Esperamos que esteja esclarecida a sua dúvida. Se você ou qualquer outra pessoa que nos ouve ou nos assiste agora tiver alguma outra pergunta referente a esse assunto, o que quiser mandar para a gente para que a gente talvez possa desenrolar melhor essa questão, escreve aqui nos comentários ou manda para a gente que a gente responde e lê tudo o que vocês mandam. Comentários finais, Paulo? Não, acho que isso aí. Acho que, puxa, hoje eu fui um pouco pesado. Mas é importante. Acho que é importante a gente dar esses toques para que a gente não se sinta sempre injustiçado. Porque o mais chato do mundo, sabe o que é? É você ir mostrar o seu portfólio em uma galeria, a pessoa sorri, agradece e você vai para casa, ela nunca mais te liga, e você não sabe o que ouve. Ninguém te fala, ninguém te dá um feedback. E às vezes o feedback é duro e a gente tem que aprender com esses feedbacks. Não é isso, pessoal. Espero que a gente tenha ajudado um pouquinho nesse vídeo de hoje. Verdade. Muito obrigada para você que nos acompanhou até o final e até a próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.